Olha, falar do Jorge Tardã é uma tarefa muito fácil e prazerosa. Eu como professor, como militante também, para que a gente tenha um mundo melhor, uma sociedade melhor, todas as vezes que eu precisei do Tardã para somar nessa luta, ele sempre esteve presente. E por que hoje Tardã na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Eu tenho feito pregações há muitos anos do momento político que a gente vive nessas últimas décadas, onde o espaço político tem sido ocupado de pessoas muito ruins. E o povo brasileiro, o povo carioca de maneira geral, tem ficado muito desesperançoso das pessoas que tem para votar nos momentos eleitorais. Há uma generalização muito ruim, que todo político é ruim, todo político não presta. Ora, gente, mas os políticos não vêm de uma arte, somos nós que elegemos os políticos. E se a gente afasta os homens de bem da política, a política vira um espaço dos homens do mal. Então é importante que a sociedade, que as pessoas falem com os amigos, falem com os familiares, falem com as pessoas que gostam, que é importante ter uma participação política mínima, porque a nossa participação é de 4 em 4 anos. Bom, e eu sei que o número do Jorge Tardam, que está num partido interessante, que é o Partido Verde, é o 43-444. Ainda tem essa, o número é muito fácil. Então eu espero que o Tardam se eleja. O que eu puder fazer para somar nessa caminhada dele, que não é uma caminhada pessoal, o Tardam está sendo levado por um grupo de amigos, por um grupo de admiradores, um grupo de militantes, a se colocar, colocar o nome dele. Ele está tendo muito mais coragem do que eu. Eu sempre tive vontade também de participar do processo político de forma mais efetiva, mas eu não tive a mesma coragem do Tardam. Então, se depender de mim, o Tardam vai para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e eu vou me sentir muito orgulhoso de ter um amigo, ter uma pessoa do bem, uma pessoa boa na Assembleia Legislativa. Boa sorte, Tardam! 43-444, né? 44-444, né? Obrigada.